E ao estúdio da BTV, Rui Vitória, muito boa noite, vamos então para esta flash interview. Uma análise, antes de mais, a este empate a um. Foi um jogo bem disputado, nós entrámos muito determinados àquilo que queríamos, que era vencer o jogo, acabámos de fazer um golo, tivemos mais, nessa fase inicial, um futebol mais fluido e as coisas a funcionarem relativamente bem. Depois há naturalmente o Braga que tem qualidade e que equilibra o jogo. Depois entramos na segunda parte, também é evidentemente a ganhar um a zero e nestas alturas é evidente que nós queremos fazer o segundo golo, mas ele, de facto, hoje acabámos por marcar, acabou por não contar. Não contar? Porque o árbitro não o validou, mas isso depois é outra análise. E depois o Braga acaba numa bola parada por fazer o golo. Mas acima de tudo era importante hoje, é evidente que estamos tristes porque não ganhámos, mas era importante, de certa forma, também sentimos uma resposta. E uma resposta não é uma resposta para ninguém, é uma resposta para nós mesmos, daquilo que é o nosso caráter, daquilo que é a nossa qualidade. Tínhamos uma estratégia definida em relação aos jogadores que iriam jogar e não mudámos, não mudámos em função do momento, alterámos aquilo que tivemos que mudar. Houve jogadores que precisavam de minutos e precisavam de ter este momento competitivo e tiveram-no. Está tudo em aberto neste grupo, evidentemente. E agora vamos preparar já o jogo de sábado e é-se com muita vontade que ele chegue porque queremos novamente estar aqui neste estádio e ganhar. Rui Vitória, quando saiu o 11 do Enfica, houve algumas dúvidas em relação se iam estar 3 no meio e apenas Raul na frente ou se Krovinovich ia estar na posição que normalmente é habituada, é de Jonas. O que é que quis fazer no início do jogo? 3 no meio ou Krovinovich a aparecer ali mais junto do Raul? O Krov, mais apontado, um bocadinho mais à frente dos dois médios, mais o Filipe e o Samaris, a fazer algumas permutas com o Gabriel. O Gabriel a fazer umas flexões mais interiores, portanto a vir de fora para dentro e a aproximar-se ao ponto de lança e o Krov também a jogar num jogo interior, mas de vez em quando até a poderem trocar de posição. Acima de tudo era também a possibilidade do Gabriel poder aparecer nas zonas de finalização e sendo até o Krovinovich numa zona mais solta poder fazer esses passos para quer o Rafa, quer o Gabriel se aproximar a mais da zona do gol. Mas é evidente que os jogadores, particularmente esses dois, estão a fazer o primeiro jogo. É evidente que não avalia esse espaço que nós queríamos ter, mas os jogadores tiveram uma qualidade naquilo que gostei para o primeiro jogo e cumpriram aquilo que nós estabelecemos. Agora é evidente que é um momento em que o adversário acaba por, das poucas vezes que lá vai, acaba por fazer golo e nós tivemos mais algumas que não concretizámos. Mas mais do que isso, era importante aquilo que eu disse, que era a resposta para nós. A resposta é de sentirmos que temos uma equipa envolvida, que temos uma equipa unida, que sabe muito bem aquilo que tem a fazer, sabe o trajeto que tem que cumprir, porque estas coisas nas épocas, muitas vezes há períodos de vitórias fáceis, há períodos de exibições de qualidade, há períodos de sofrimento, há períodos que às vezes não se ganha, mas tem que ter a cabeça fria para continuar a trabalhar. E nós percebemos isso tudo e estamos, estamos muito envolvidos, estamos muito desejosos que as competições venham, porque queremos rapidamente ganhar. Os últimos três jogos não foram os resultados desejados, mas curiosamente o Benfica começa sempre a ganhar. O que é que lhe parece que tem acontecido, o que é que tem estado menos bem para que as equipas adversárias consigam, estão em desvantagem, mas depois conseguem marcar? Às vezes são fases das equipas que acaba por ter aqui sempre algum bloqueio em relação àquilo que é o desenrolar do jogo, mas isto vai passar, porque quem trabalha como nós trabalhamos, quem tem este caráter enquanto equipa, enquanto grupo, quem tem jogadores que nós sentimos com este envolvimento e que todos estamos com este envolvimento, isto vai passar. Agora, é evidente que nesta altura, de facto, isto tem acontecido, mas só temos um foco, é continuar o trabalho, é corrigir aquilo que está menos bem, é aperfeiçoar cada dia que passa e é acreditar muito em nós, porque esta equipa é feita de jogadores de qualidade, é feita de campeões, como eu tenho dito, porque ninguém ganha um tetracampeonato caído do céu. E, portanto, agora é fundamental entendermos as fases que as equipas têm que passar e nós entendemos que estamos cá para trabalhar e vamos já esperar pelo jogo de sábado. O que é que Rui Vitória e a equipa sentiram no final do jogo com tantos aplausos e tanto apoio por parte dos adeiros da Fica? Nós sentimos, acima de tudo, uma energia muito grande entre nós. Isso foi genuíno na parte final do jogo, até perante um resultado que nós queríamos que fosse diferente, mas foi muito genuíno, foi uma manifestação de, ao mesmo tempo, de reforço positivo para toda a gente. Depois, também, é evidente que é importante que as pessoas compreendam, não é que tenham que ter tolerância connosco, porque nós também não, é evidente que somos exigentes, mas que as pessoas compreendam que há momentos em que isto acontece, nomeadamente os jogos que passaram. Mas também há de vir agora à noite, ao dia, à chuva, ao sol, e o sol há de aparecer novamente, porque quem tem esta forma de estar, quem tem este caráter, quem tem jogadores como nós temos, que eu os conheço e posso afirmar o brilho com que têm no trabalho, em relação ao Benfica, com que têm na sua profissão, isto não engana. E, portanto, agora, é evidente que temos muito de trabalhar, mas estamos disponíveis para o trabalho e estamos muito envolvidos e estamos muito desejosos que venham os jogos, porque queremos ganhar. Rui Vitória, muito obrigado. Declarações, então, do técnico do Benfica, aqui nos estúdios da BTV, Rui Vitória, a apontar ao futuro. O Benfica quer entrar em campo e quer voltar a vencer.